Olá queridos irmãos e irmãs, estamos em mais um programa sobre as almas do purgatório, tendo em vista que segunda-feira celebramos a memória votiva das almas. Hoje vamos ler um artigo de padre François Xavier Choup. Nada se conforme a mais ao espírito cristão do que oferecer o santo sacrifício para o alívio das almas dos defuntos. E seria um grande infortúnio se o zelo dos fiéis esfriasse nesse campo. Deus parece multiplicar prodígios a fim de impedir que cedamos a um relaxamento tão catastrófico. O seguinte incidente é confirmado por um sacerdote da diocese de Pruges, na Bélgica, digno de confiança que o recebeu de sua fonte primária, em cujo depoimento se pode ver a certeza plena de uma testemunha ocular do fato. Em 13 de outubro de 1849 faleceu com 52 anos na paróquia de Ardoi, em Flanders, uma senhora chamada Eugène Van de Kerkhove, cujo marido John Rybo era fazendeiro. Era uma mulher piedosa e caridosa, pois dava esmolas com uma generosidade proporcional aos seus recursos. Até o final da vida, nutriu uma intensa devoção à Santíssima Virgem e, semanalmente, às sextas e sábados, praticava a abstinência de carne para honrá-la. Embora sua conduta não tenha sido livre de certas falhas domésticas, noutros aspectos ela levou uma vida exemplar e edificante. Uma criada chamada Bárbara Weneck, de 28 anos, moça virtuosa e devota, que assistira à patroa em sua última doença, continuou a servir seu mestre John Rybo, viúvo de Eugène. Cerca de três semanas depois de seu falecimento, a defunta apareceu para sua criada sob as seguintes circunstâncias. Era tarde da noite, Bárbara dormia tranquilamente, quando escutou claramente alguém lhe chamar três vezes pelo nome. Acordou de um salto e viu sua senhora diante de si, sentada no lado da cama, usando o uniforme de trabalho, composto por uma saia e um paletó curto. Diante dessa visão, embora tomada de perplexidade, Bárbara não ficou nada assustada, por estranho que pareça, e manteve sua presença de espírito. A aparição se dirigiu a ela. Bárbara, disse, apenas pronunciando seu nome. O que deseja, Eugène? Replicou a criada. A senhora disse, Pegue aquele pequeno rastelo que eu lhe pedia para guardar e mexa um monte de areia no quartinho. Você sabe a qual me refiro. Lá você encontrará uma quantia em dinheiro. Use-a para oferecer missas em minha intenção, pois ainda estou sofrendo. Farei isso, Eugène, respondeu Bárbara. E no mesmo instante, a aparição sumiu. A criada, ainda muito calma, dormiu outra vez e repousou tranquilamente até amanhã. Ao despertar, Bárbara achou que fora enganada por um sonho, mas tinha ficado tão impressionada, estava tão desperta, tinha visto sua antiga senhora de uma forma tão distinta, tão cheia de vida, tinha recebido dos lábios dela orientações tão precisas que não podia deixar de mencionar o fato. Nossos sonhos não são assim. Vi minha senhora pessoalmente, ela apareceu diante de mim e falou comigo. Não é um sonho, mas algo real. Portanto, tal como fora orientada, pegou o rastelo, revirou a areia e retirou uma bolsa que continha o total de 500 francos. Diante de tais circunstâncias, estranhas e extraordinárias, a boa garota viu-se na obrigação de buscar aconselhamento com seu pastor e foi até ele para contar tudo o que tinha acontecido. O venerável Abbe, então paroco de Ardoi, respondeu que as missas solicitadas pela alma da defunta deveriam ser celebradas, mas para que o dinheiro fosse usado era necessário obter o consentimento do fazendeiro John Rybo, que prontamente aceitou que a quantia fosse usada para um propósito tão sagrado. Então, as missas foram celebradas e por cada uma foi dada a quantia de dois francos. Chamamos a atenção para a circunstância da taxa, porque ela correspondia ao piedoso costume da falecida. A taxa para o oferecimento de uma missa determinada pelo tarifário de Ocesano era cerca de um franco e meio, mas a esposa de Rybo, por consideração conclero, obrigado, naquele período de escassez, a ajudar muitos pobres, oferecia dois francos por cada missa que mandava celebrar, segundo seu costume. Dois meses depois da aparição, Bárbara foi novamente despertada durante a noite. Desta vez, seu quarto estava iluminado por uma luz intensa, e sua senhora, bela e revigorada, como nos tempos de juventude, vestida com um manto de resplandecente alvura, apareceu diante dela olhando-a com um sorriso amável. Bárbara, disse ela com uma voz clara e audível, muito obrigada, estou livre. Desapareceu depois de dizer essas palavras, e o quarto ficou escuro como antes. A criada impressionada com que testemunhara, foi tomada de alegria. A aparição deixou uma viva impressão na mente dela, e até hoje ela preserva uma lembrança consoladora do episódio. Esses detalhes foram contados por ela com a aprovação do venerável Abí, que era vigário em Ardói quando os fatos ocorreram. No início de suas conferências sobre a imortalidade da alma, proferidas alguns anos antes de sua morte para os alunos de Sorese, o célebre padre Lacordet relatou o incidente a seguir. O príncipe polonês, incrédulo e materialista, confesso, havia acabado de escrever uma obra contra a imortalidade da alma. Estava prestes a enviá-la para a gráfica quando um dia, caminhando por seu parque, uma mulher com o rosto banhado em lágrimas jogou-se aos pés dele e lhe disse num tom de profunda tristeza. Meu bom príncipe, meu marido faleceu há pouco. Neste momento, a alma dele talvez esteja sofrendo no purgatório. Sou tão pobre que não tenho sequer a pequena quantia necessária para mandar celebrar uma missa por ele. Por caridade, peço seu auxílio em nome de meu pobre marido. Embora o cavaleiro estivesse convencido de que a mulher fora enganada por sua credulidade, não teve coragem de lhe negar ajuda. Depositou na mão dela uma moeda de ouro. Tomada de alegria, a mulher foi correndo para a igreja e implorou o sacerdote que oferecesse algumas missas pelo repouso da alma de seu marido. Cinco dias depois, no início da noite, o príncipe, isolado em seu escritório, revisava o manuscrito do livro e retocava alguns detalhes quando, ao levantar os olhos, viu perto de si um homem usando um traje de camponês. Príncipe, disse o visitante desconhecido, vim para lhe agradecer. Sou marido daquela pobre mulher que outro dia lhe implorou por esmola a fim de que pudesse mandar oferecer o santo sacrifício da missa pelo repouso de minha alma. Sua caridade foi agradável a Deus. Foi ele quem me permitiu vir para lhe agradecer. Ditas essas palavras, o camponês desapareceu como uma sombra. A emoção do príncipe foi indescritível, por isso atirou sua obra ao fogo e aderiu de forma tão plena à verdade que sua conversão foi perfeita. ele perseverou até a morte. Que as almas do purgatório possam encontrar em nossas orações alívio para os seus sofrimentos.